E aí rapaziada, sou o mesmo, valeu Diego Gomes, então aí atendendo a pedidos ao podcast aí, Baile do Martins, valeu? Todo mundo pedindo, então vamo que vamo, naquele pique, só putaria hoje, hein? E aí, e aí, psss, tá correndo de que, ô mané? Tá comendo? Aqui a bala com um verdadeiro trepado. Com vocês e pra vocês, ô brabo da putaria, diretamente do Baile do Martins. A mina tá jogando, e a Gomes gostando, e no que ia acontecer, mano lindinha, assim embaixo. É líder putaria, é líder putaria. Deixa ela pensar que o Diego Gomes é bofim, deixa ela pensar que o LD é molequim. Bota a cara, cuzão. Sejam bem-vindos ao Baile do Martins. Vamo que vamo então rapaziada, a mais pedida, hein? É o bicho! Propa do Martins! Derrota o assalto. Literalmente. Boladão é sacana, vai te levar pra treta, vai mentir pra caralho, só pra comer tua buceta. Agora é sete, é sacana, vai te levar pra treta, vai mentir pra caralho, só pra comer sua buceta. Cabelinha é sete, é sacana, vai te levar pra treta, vai mentir pra caralho, só pra comer sua buceta. Sex, 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 sex com as piranhas. Sex, 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 sex com as piranhas. Ela gosta do Martins porque o moleque tira a onda. Sex, 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 sex com as piranhas. Elas acabam comigo, elas acabam comigo, tô passando pra te na rodo, elas nem tão Nós é putão de piranha domesticada, eu mole pro bonde, nós táo com, táo com, táo com, táo com pau na agata. Táo com pau na agata, táo com, táo com pau na agata. Veio lá de cara aí pra se envolver com os cara errada Te amarrou no meia dois e no cabelo disfarçado Perguntar pra ela se ela quer outra opção Tá matando aula só pra dar pro boladão Se revela Santinha Sensualiza Santinha Empirap na bundinha É Santinha, só sei que se revela Santinha Pode vir de cara aí, cabo cê tá molhada Pode vir de cara aí, cabo cê tá molhada Bolad, bolad, boladão, vai te dar um peste e trecala Bolad, bolad, boladão, vai te dar um peste e trecala Se envolve com o boladão, que é o frente da sacanagem Se envolve com o boladão, que é o frente da sacanagem Veio lá de cara aí pra se envolver com os cara errada Te amarrou no meia dois e no cabelo disfarçado Perguntar pra ela se ela quer outra opção Tá matando aula só pra dar pro boladão Se revela Santinha Respeito do GLT, o DJ Iago Gomes da tropa do Martiza É por favor, caralho Nem tava vendo, lógico que é o... Cheia de marra, filha da puta Se souber da onde eu sou Rapidinho muda E ia ficar na minha E ia ficar na minha, hein? Se a feliz Satisfação Iago Gomes do Martins Alô, abc cabeça Tamo junto Satisfação É líder do Martins Satisfação De G2R do Martins A faceta que eu quiser Eu posso mandar buscar Porque eu sei que eu roubo a cena Então quer lutar que eu vá Mas os cara tem um momento Que não liga pra nada Pode ir veja minha coleção de namorada Pode ir veja minha coleção de namorada Seria de marra Filha da puta Se souber da onde eu sou Rapidinho muda Seja em São Gonçalo Ou em Niterói Falou que é do Martins As mulher pede pa E a de L&D É o BIS Mas é o BIS Deixa ela pensar que o Iago Gomes é bobinho Deixa ela pensar que o L&D é molequinho Deixa ela pensar Deixa ela pensar que o Iago Gomes é bobinho Deixa ela pensar que o L&D é molequinho É pau Água e terreno É pau Água e terreno É pau Água e terreno É pau É pau Água e terreno É pau Água e terreno É pau Água e terreno Água e terreno É pau Água e terreno Água e terreno Água e terreno É pau Água e terreno É pau Água e terreno Só lançamento Alô GD Alô 2R Tem 14 eu to botando, os pais não to respeitando Que se foda a porra toda não tem festa de 15 anos Tem 14 eu to botando, os pais não to respeitando Que se foda a porra toda não tem festa de 15 anos Piranha, safado, cachorro Tu bebe leite na boca E o meu piru é uma metralhadora Que vai comer você e toas amigatona E vai comer você e toas amigatona Ela me viu, de lance, de pistola e de fuzil Ela me viu, o coração dela com certeza foi a mil E o comentário que as amigas explodiu, explodiu Quando o boladão passou, ela soou Quando o Iago passou, ela soou O boladão é sacana, vai te levar pra treta Vai mentir pra caralho, só pra comer tabu O boladão é sacana, vai te levar pra treta Vai mentir pra caralho, só pra comer tabu Tenta, 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 Tenta... Tenta, 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 Altair doendo! Ola, 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 o Por isso que somos querido por elas, que somos o sonho de todas novinhas Pra mamãe é LD, pras piranha, rei delas Pra mamãe é DJ 2R, pras piranha, rei delas Nós que catuca, nós que soca, nós que fode a vida delas Pra mamãe, lindinho, pras piranha, rei delas Pra mamãe é DJ LZ, pras piranha, rei delas Marrento bem cheiroso, gostosozinho pra elas Marrento bem cheiroso, gostosozinho pra elas Pra mamãe é regulating, pras piranha rei delas Pra mamãe é DJ 2R, pras piranha, rei delas Beijo na boca, é coisa do passado, a moda agora é É MEC MEC, é MEC, é MEC, é MEC, MEC, É MEC, MEC, é MEC, é MEC, MEC Mec, 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 tá os piranha, mec, mec, tá os piranha Mas essa é a tropa do Martins, que não perdoa as puta Essa é a tropa do Martins, que não, que não perdoa as puta Nós só cai, só cai, só cai, só cai, só cai nessa vagabunda Só cai, só cai, só cai, só cai nessa vagabunda E se ela cansar de sentar com a buceira, manda essa puta vir, senta com a bunda Só cai, só cai, só cai, só cai nessa vagabunda Só cai, só cai, só cai, só cai nessa vagabunda Taco, 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 fó na gáspama Eu vou jogar a sua calcinha No fio do poste Pra geral saber que eu te comi Vou esplanar Pra rapaziada Nossa foda foi gravada Eu vou postar na net Todo mal que eu te fiz Eu vou jogar a sua calcinha No fio do poste Pra geral saber que eu te comi Vou esplanar Pra rapaziada Nossa foda foi gravada Eu vou postar na net Todo mal que eu te fiz Eu vou jogar Eu vou postar na net Todo mal que eu te fiz Tá meu marido, tá chupando 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 Eu vou jogar a sua calcinha No fio do poste Pra geral saber que eu te comi Vou esplanar Pra rapaziada Nossa foda foi gravada Eu vou postar na net Todo mal que eu te fiz Eu vou jogar a sua calcinha Filho do poste Filho do poste Eu vou jogar a sua calcinha Não tem jeito Vou se envolver com o Iago Gomes Vem ciente do perigo Que hoje tu vai entender Por que que ele é conhecido Sacana, sei que eu sou mesmo Mas sei tudo que tu gosta Vem da parte financeira Até as mais maliciosas Faço você marolar Onde passar tu tira onda E além disso tudo te satisfaço Na cama de um jeito Que o mais critica Mais fato Todas perde Cheiroso, cavanhaque Sorriso, cafajeste Jogo sujo de um jeito Que você não resiste Pode chamar de safado Mas sem mim você não vive Safado Cachorro sem vergonha O boladão não presta Mas meimar se você ama Safado Cachorro sem vergonha O fomidão não presta Mas meimar se você ama Safado Cachorro sem vergonha O batoré não presta Mas meimar se você ama Safado Cachorro sem vergonha O mico não presta Mas meimar se você ama O L&D não presta Mas meimar se você ama E a Gome não presta Mas meimar se você ama Esse é o Iago Gomes Que mandou Te avisar Esse é o DJ L&D Que mandou Te avisar Que aqui no martim Ele vai te empurrar Porra Porra Po Porra E então fica de quanto novinha pra mim E começa a empinar E então fica de quanto novinha pra mim A Gomes que vai Porra Dia de semana é tenso pra tu vir com essa besteira Pega a visão, fim de semana é safadeza Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Brotou no martins, é bacanau com a boca inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia Viu, tu na massa e pra boladão Pensa besteira, abatória e o mano mico Falou, falou, que é bacanau com a boca inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Deixa ela pensar que a Gugomis é bobinho Deixa ela pensar que o LD é molequinho Deixa ela pensar que o LC é molequinho Mas vai gama quando ele passar o pau na ponta do teu grelinho Vai gama quando ele passar o pau na ponta do teu grelinho Deixa ela pensar que o LC é molequinho Deixa ela pensar que o LC é molequinho Mas vai gama quando ele passar o pau na ponta do teu grelinho Bag, 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 bagulho doido Ela perde a linha Sentir tesão misturado com adrenalina Ela ficou maluca quando vai filha indiana Geral com bico na mão Nota mão geral de lança Balão rolando, né? Whisky com red Só tamborzão bolada Aí que ela se diverte No outro dia ela se amarra Nas amigadão pra pique Que brotou aqui no Martins e se envolveu com os envolvidos Vai, 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 desce piranha Vai, desce sem parar Vai, desce piranha Vai, desce sem parar Deixa o Yagu Gomes fortão pra ter história pra contar Vai, vai, desce piranha Vai, desce sem parar Vai, desce piranha Vai, desce sem parar Deixa o LD fortão pra ter história pra contar Vai, vai, desce piranha Vai, desce sem parar Vai, desce piranha Vai, desce sem parar Deixa o Maoli fortão pra ter história pra contar Deixa os amigos fortão pra ter história pra contar Iago e LD, derrote são lançado Deixa ela pensar que o Iago Gomes é nobim Deixa ela pensar que o LD é molequim Deixa ela pensar que o Iago Gomes é nobim Deixa ela pensar que o LD é molequim Eu tá afim de panhar uma nova e ele fala que ama os caralhos Iago Gomes é bravo, mete e sai voado O LD é bravo, mete e sai voado Vai estar, com pra, com pra, com tá, com tá, com só na witnessed Iago Gomes é bravo, tá, com só na refused Iago Gomes é bravo O da balinha é só pra doer, ele tá tipo assim Vem, vem, da balinha, vem, vem, da balinha Da balinha te puxei, da balinha te puxei Tá sem de dinheiro no bolso, e a mulher quase toda são dores O da balinha, faz, faz, toran, 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 me xereca O da balinha, o da balinha Você vai te botar, você vai te botar Você vai te botar, você vai te botar Você tá passando, você é piranha, assim Você tá passando, você é piranha, assim Pela sua calcinha, sai, pela sua calcinha, sai Vem, tá molhada, vem, tá melada Ela vai, cê tá naval Agora a toramenta é pra onde eu cheiro Agora a toramenta é pra onde eu cheiro Cê fica de 4 novinha pra mim E começa a sempre night Cê fica de 4 novinha pra mim Toda vez que ela usa Fica dando pala de calcinha Acho que tem tesão de vaca Porque tá lo lá do da baninha A mãe pensa que ela é vigi! O pai santa... Não, não é santa não Pai A mãe pensa que ela é vigi, o pai santa e não é santa não E eu sei que tu fode, meu pai santa não É君 do que Fode Quem mandou se envolver com o Batoré sua safada Quem mandou se envolver com o Batoré sua safada Batoré é um soldado perigoso Batoré é um soldado perigoso Cal Batoré, Batoré, porque ele é porra louco Cal Batoré, Batoré, porque ele é porra louco Batoré é sacana, vai te levar pra treta Vai mentir pra caralho, só pra comer sua buceta Sex, 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 sex com as piranhas Sex, 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 sex com as piranhas Elas gostam do martins porque o moleque tira a onda Sex, 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 sex com as piranhas Batoré que tá passando, vai sarrando a toque nela Batoré que tá passando, vai sarrando a toque nela Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Da palinha da ar, da palinha da xerefa Da palinha da ar, da palinha da xerefa E aqui a palinha da xerefa Eu vou taca o veneno, eu vou jogar tudo dentro Quando a piranha for ver, a barriga tá crescendo Eu vou taca o veneno, eu vou jogar tudo dentro Quando a piranha for ver, a barriga tá crescendo No pele na pele, no pele na pele Nós tenta botar a camisinha, só que as piranhas pelem No pele na pele, no pele na pele Nós tenta botar a camisinha, só que as piranhas pelem Eu vou taca o veneno, eu vou jogar tudo dentro Quando a piranha for ver, a barriga tá crescendo Eu vou taca o veneno, eu vou jogar tudo dentro Quando a piranha for ver, a barriga tá crescendo Eu vou taca o veneno, eu vou jogar tudo dentro Eu vou taca o veneno, eu vou jogar tudo dentro Quando a piranha for ver, a barriga tá crescendo No pele e na pele, no pele e na pele Nós tenta botar camisinha, só que as piranhas pede No pele e na pele, no pele e na pele Nós tenta botar camisinha, só que as piranhas pede Eu vou tacar o veneno, eu vou jogar tudo dentro Quando a piranha for ver, a barriga tá crescendo Eu vou tacar o veneno, eu vou jogar tudo dentro Quando a piranha for ver, a barriga tá crescendo Vá, vem ela Chegou no ouvido do Tiago Gomes, chegou no ouvido do Maori Chegou no ouvido da tropa do Martins, fez uma proposta Ah, adivinha, de novo vai pro Martins, de novo mamar Pioca, de novo vai pro Martins, de novo amar a tropa Não faz nem 10 minutos, mas você que é toda homem E já vai de novo, de novo vai pro Martins, de novo mamar De novo pra trás da equipe, de novo amar De novo vai pro Martins, de novo mamar É tudo ao vivo, nós é sujeito homem Falou de putaria, eu lembrei do Tiago Gomes Chegou no ouvido do Tiago Gomes, chegou no ouvido do Maori Chegou no ouvido da tropa do Martins, fez uma proposta Ah, adivinha, de novo vai pro Martins, de novo mamar De novo vai pro Martins, de novo mamar De novo vai pro Martins, de novo mamar Gente do céu, estamos quitos Tu quer conhecer o Johnny, pois cintura grossa Na vida que é e do jeitinho que tu gosta Tiago Gomes vai lançando vários nomes dos amigos Sabe o formigão? Ele é bandido Sabe o boladão? Ele é bandido Sabe do batoré? Ele é bandido Penso da fama é caro, mas nós já tá envolvido Tu sabe do bico? Ele é bandido Tu sabe do sadã? Ele é bandido Sabe do da balinha? Ele é bandido Penso da fama é caro, mas nós já tá envolvido Mete, 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 mete Cinco pentada direto, mete, 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 mete Cinco pentada direto, mete Então pode fuder com o borde, então preste atenção O bonde tá passando cheirozão e trajadão Tá, tá tudo trajadinho, trajadão, trajadão Respeito do Zé, ele deu o DJ Iago Gomes da tropa do Martins É, por favor, caralho, vem tá pra ver? Aqui no baile do Martins, o Gomes tá galudão Alô, piranha Ai tá cheirozão, ai tá cheirozão, ai tá cheirozão no chão Ai tá cheirozão, ai tá cheirozão, ai tá cheirozão no chão Já que o homem tá galudão, não vai Hoje tá sem freio, tá na viagem do Martins Eles te tacam piraca, 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 piraca Ai tá cheirozão, 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 ai tá cheirozão Auell mariana Vai tasteira, faire, faire, faire erra no chão Aai tá gereja tá no chão Já que os famílios não ajudam Eình dela aqui Meu lima é táca vài ficarbé novinha Caralho, puta aqui vallahi Pra todas as meninas do baile do Martins, ta ligado? Hoje, elas tão com a mente criminosa Tão doidinhas pra esfolar piranhas Que o hormigão te deu uma bala, boladão Te deu um lança sex, sex, sex� Sex, 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 pra please piranhas Sex, 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 pra please piranhas O migão de ter uma bala, boladão de ter um lança Sex, 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 sex Olha o bonde passando, hein? Somos a tropa que te excita Os tão ferido por elas, os cobiçado por elas O bagulho é muito doido As piranha vem pro Martins porque nós faz gostoso Toca que soca na buceta delas, fode que fode que a buceta delas É pau nas cachorra gordinha, pau nas cachorra maguele Toca que soca na buceta delas, fode que fode que a buceta delas É pau nas cachorra gordinha, pau nas cachorra maguele As piranha sai com o boladão porque ele faz gostoso As piranha sai com o formigão porque ele faz gostoso As pire sai com o batorepo que ele faz gostoso As pire sai com o mano mico que ele faz gostoso Não pode ver o Iago Gomes que ela já fica maluca Não pode ver o LB que ela já fica maluca Quando a tropa passa ela faz cara de puta Me chamar de bebê, de amor, de docinho também é mozinho Ela é meiga, ela é doce e me trata com muito carinho É tão bonitinho, tão bonitinho, tão bonitinho Quando ela pede para beber merdinho Se quer me conquistar tu tem que entrar na minha conduta Chupa, 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 chupa É tão bonitinho, tão bonitinho Chupa, ch compensa Chupa, chupa, chupa Cupa, chupa, chupa Zangoi na topra, chupa tem que entrar na topra, pija juna Ele quer dar putaria, mas cachorro da favela Come a novinha toda, ele é o rei das pepeca Vou te apresentar o cara, o cara que te fugenta Te atravessa, te enverga Prazer Iago Gomes, o rei das perereca Prazer LD, o rei das perereca Prazer DJ 2R, o rei das perereca É o terror da putaria, come tu e tua colega Prazer DJ lindinho, o rei das perereca Prazer DJ 2R, o rei das perereca É a tropa do Martins que te fugeta Te atravessa, na cama te enverga Nós é cafa no bagulho e não perdoa as perereca DJ Iago Gomes é da pista Esse cara é louco e não tem perdão com essas puta Perdão com essas puta Ele vai te socar, vai socar sua vagabunda Ele vai te socar, vai socar sua vagabunda Se tu cansar de sentar com a buceira Pode vim, senta com a bonta Socar, socar, socar Socar essa vagabunda Socar, socar, socar Socar essa vagabunda Se tu cansar de sentar com a buceira Pode vim, pode vim, senta com a bonta Então vamo que vamo? É isso, 30 minutinhos Do baile do Martins, valeu? Então, saideira, a última pra finalizar Tô aí, pô É o trem bala, o terrível É o Viviacoro Aqui é o trem louco Gestão inteligente Dos melhores eventos Iago Gomes tá de frente Tem a R, tem a K Meia, dois e glocada Conhecidos em São Gonçalo Como os enguiça barca Tudo monitorado Olha o que eu tô te falando Quando passa na entrada Os radins tão avisando Hoje é dia de baile Tudo que eu sempre quis Vem Piranhada 25 E da Vila São Luís Elas faz faculdade Também faz supletivo Mas o que elas gostam mesmo É de correr perigo Se tá dois, tá calmo Se tá calmo, tá lindo Pode vim da onde for Só pra dar pros amigos Ela, 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 ela Ela vem do parque Barra de São João Vem de, vem de Cabo Frio Vem lá do Serrão Ela vem de Saquarema Até de Arraial do Cabo Tropa aqui do Martista Com piranha pra caralho Tropa aqui do Martista Com piranha pra caralho Tropa aqui do Martista Com piranha pra caralho Valeu rapaziadinha Breve, breve Tô postando outro Valeu